O que não tivesse a felicidade, deixe a saudade de envelhecer Deus ser tão querido, meu rei, vem cantar O que não tivesse a felicidade, deixe a saudade de envelhecer Estou te esperando para te mostrar Vou mostrar o vindozinho de águas claras e as belezas raras do nosso luar Quando a lua nasce por detrás da mar Fica a cor de prata a imensidão Então cinco horas de arão A lua apanhando lá no liberão Muitos não se importam com este luar Sem lembram de olhar o luar na cena Mas estes não vivem, são seres humanos Estão dejeitando em cima da fé Muitos não se importam com este luar